Nascido em 16 de maio de 1925, Newton Santos começou e terminou sua carreira no Botafogo. Defendeu apenas a camisa do Glorioso e da Seleção Brasileira. Aprendeu a amar as cores alvinegras e respeitar, acima de tudo, o esporte. Numa época em que os laterais apenas marcavam, Newton Santos com seu porte físico e habilidades apuradas atacavam como ninguém. O Enciclopédia do Futebol, como era chamado pelo seu vasto conhecimento sobre esporte, foi considerado o melhor lateral de todos os tempos no ano 2000. Foram 16 anos pelo Botafogo, 20 títulos e com 718 jogos, é o jogador que mais vestiu as cores alvinegras. Sua primeira convocação foi em 1949 para uma disputa de um sul-americano. Newton participou das Copas de 50, 54, 58 e 62, sendo uma das peças importantes para a conquista do bicampeonato em 1962. Agora, com a camisa amarela, foram 82 jogos, 16 títulos e 4 gols. Em 2008, Newton descobriu que sofre do mal de Alzheimer e com dificuldades foi auxiliado pela comunidade botafoguense. O Fundo de Apoio Newton Santos foi criado para ajudar financeiramente o atleta. Newton estava internado desde o dia 23 do mês de novembro, com problemas respiratórios e com sua saúde debilitada, não resistiu. O futebol deve muito a Newton Santos, que hoje é só saudade no coração do botafoguense e de todo apaixonado pelo futebol. O Fundo de Apoio Newton Santos foi criado para ajudar financeiramente o atleta. O Fundo de Apoio Newton Santos foi criado para ajudar financeiramente o atleta. O Fundo de Apoio Newton Santos foi criado para ajudar financeiramente o atleta. O que é isso?